Certo dia estava passeando pela internet sem nada para fazer e me esbarrei com a inteligência artificial, a famosa IA, e descobri que ela desenha coisas, como esse lobo aqui. Daí eu pensei, e se eu fizesse a inteligência artificial desenhar meus personagens, o que aconteceria? Aí nasceu esse vídeo. Esse tipo de vídeo nasce quando a Rei está sem ideia de conteúdo e grava qualquer coisa e jogo para os inscritos assistirem. Que calúnia descarada, só queria variar um pouco, se eu só gravar o Wild vou à falência. Você já não é falida? Deixa no off. Vocês sabem que a inteligência artificial faz umas artes lindas, mas às vezes ele falha miseravelmente no seu único papel na humanidade, e cria umas pérolas que tem que ser vista por todos os seres vivos. Me disseram que as imagens só vão piorando, e estou curiosa para ver. Aproveita, se inscreve e deixa o like, não vou ficar enrolando esse vídeo. A primeira será minha foto de perfil, como a inteligência artificial verá a minha foto de perfil. Ele viu um lobo cinzento azulado, pelo menos ele viu o planeta, não irei falar nada dessa orelha ao contrário. Os outros dois, ele não viu o planeta, mas infelizmente viu a cor azul, pelo menos fez a boca aberta, diferente do anterior e a orelha continua ao contrário. Como seria eu nos vídeos, se eu fosse desenhada pela inteligência artificial? Prefiro ser eu mesma do jeito que sou, sério que negócio feio. Esse último até que não ficou ruim, só pareço doente, que nem o snow magro. Coitado do rapaz. Agora é a sua vez. Que negócio feio. Parece que fui atropelado por cinquenta caminhões. Tem mais. Todos estão ridículos e não realçam a minha beleza. Iludido. Delta foi o único que se salvou, ele já é fofo, isso não é justo. A culpa não é minha. E como a Twilight ficaria? Que pena que ela não está aqui para ver, ela trabalha demais. Uma coisa sabemos, a inteligência artificial não sabe desenhar aves, não acertou uma. A equipe nem para pegar uma foto do coitado, só fez print em um vídeo recortado e pronto. Que lindo, não vou mentir, ficou fofo. Só errou um pouco no pelo e roupa, porque a orelha ficou vermelha. O anterior está melhor. Sem comentário. Esse é o mais feio que eu já vi. Snow corpo inteiro, porque eles sempre veram uma cabeça na cauda do snow. Vou ter pesadelos com isso. Esse falaram que está tenebroso, meu banner, com todos os meus animais no banner. Jesus. Pega cruz, que negócio é esse? Uma salada de fruta de animais. Meu Deus, isso está horroroso. Como um banner tão lindo virou isso? Sei lá. Quanto mais eu olho, mas coisas estranhas eu vejo no desenho. Por que tem um humano com orelhas de coelho aqui? E com essa linda aberração o vídeo fica por aqui. Aproveita e assista outros vídeos do canal. Deve ter algum que você não viu. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri